Vó, vim passar a fera com a senhora Nossa senhora, João, esconde a banana, menina Ela vai comer tudo Já tô indo, senhora Menino, como é que tu chega aqui sem avisar? Cadê tua mãe? Vó, é porque eu tô precisando me desestressar da minha cabeça Aí eu vim passar a fera aqui com a senhora Ah tá, então pode entrar, a casa é sua Vó, esse quarto aqui não vai caber minhas coisas não É muito pequeno, onde vou botar minha roupa? Meu filho, pô, o quarto que tem é esse daqui E não se preocupa não, que eu já deixei tudo certinho Tem as caixas aí de papelão, meu filho, bota a roupa e pronto Meu Deus do céu, dá-me paciência Vó, e como é que a gente bota água ali? Porque eu fiz cocô e não tem água não Menino, aqui não tem água não Não, a água a gente puxa no poço e traz no balde E do balde a gente joga dentro do cifão Aí que a bosta desce Ah não, ainda tem isso, meu Deus do céu Ai, diabo pesado Agora vê se esse negócio desce, minha Nossa Senhora Meu Deus, não desceu não Ai, meu Deus Ei, vó, porque o Wi-Fi não tá pegando Wi-Fi? Meu filho, quem é essa mulher? Eu acho que ela não mora aqui não Pera essa banda não, menino Ó, a senhora tá de brincadeira com a minha cara Ué, pegou um sinal Ué, pegou um sinal E aí